Meu amor por você já foi mais Te assustava o barulho que ele faz Te inibia um desejo safado Pois eu me excedia demais Se eu te via, meu corpo ardia E nem te deixava dormir Eu que já nem ciúme sentia Porque eu só queria sentir Don't shot, motherfucker Nunca, nunca vou parar de andar com a peça Sabe que se você roncar muito ela vai parar na sua cabeça Até que eu sou um cara, calma o jazz e escuta o cigarro Mas eu lamento te dizer, hoje cê vai dormir no bar Nunca, nunca vou parar de andar com a peça Sabe que se você roncar muito ela vai parar na sua cabeça Até que eu sou um cara, calma o jazz e escuta o cigarro Mas eu lamento te dizer, hoje cê vai dormir no bar Vai, 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 vai ser um, dois Pra dissolver seu corpo no ácido Pelas autoridades eu vou procurar Se questionarem a letra digo que é tudo no sentido Figurado, perguntei como quer ser tão infante Carrego o pente nele, tô frente na zip mano Segue mano, sente meu bem, eu tenho todo esse trauma Meu único erro foi confundir a vagabunda das dão Meu dedão tá com cãibra de tanto, aperta o gatilho Acho que essa bala te acertou Nos meus inimigos tô causando dor Quantas coisas te causam, medo, estima o pavão Se você sabe o que é o Facebook, tem que ser Facebook, tem que jogar, droga no meu desmão No pouco, enquanto te duca, pô, pô, pô Você vai correr, mas eu pensou, pode bater um gravodão Infelizmente esse cara é perdão Estou evitando aqueles excessos fatais E o meu desejo foi mergulhando E caiu no deserto dos casais Se era assim que você me queria Foda-se todo o meu desmão Fiz um quero e te esqueço, não digia Você não me balança, mas duxa, motherfucker Nunca, nunca vou parar de andar com a peça Sabe que se você roncar muito ela vai parar na sua testa Até que eu sou um cara, calmo jazz e escuto cigarro Mas eu lamento te dizer hoje você vai dormir no barro Nunca, nunca vou parar de andar com a peça Sabe que se você roncar muito ela vai parar na sua testa Até que eu sou um cara, calmo jazz e escuto cigarro Mas eu lamento te dizer hoje você vai dormir no barro Nunca, nunca vou parar de andar com a peça Sabe que se você roncar muito ela vai parar na sua testa Até que eu sou um cara, calmo jazz e escuto cigarro Mas eu lamento te dizer hoje cê vai dormir